O meu projeto de pesquisa, sob o título O Caso da TEI, Catuiana e Tunayana, História de Demarcação, Direitos e Atuação, trata-se sobre a análise do processo administrativo que busca identificar e demarcar a terra indígena das etnias Catuiana e Tunayana, dentre outras etnias que vivem no território. Esse território ocupado por essas etnias atualmente estão localizados no oeste paraense e em parte do território amazonense. É um território permeado de disputas, tanto por órgãos federais de proteção ambiental, quanto por empresas mineradoras, indígenas e até mesmo quilombolas. É um processo administrativo com centenas de páginas que foi utilizado no projeto de pesquisa como fonte primária. Além do processo administrativo, foram utilizadas como fonte primária no projeto os artigos 231 e 232, da Constituição Federal, de 1988, e também o decreto 1775, de 8 de janeiro de 1996, que trata sobre as etapas a serem seguidas nos processos administrativos que busquem a demarcação das terras indígenas. A pesquisa teve como resultado a verificação da importância da atuação indígena nesse processo, pois foi verificado que no presente processo constam inúmeras solicitações indígenas encaminhadas a FUNAI e a outros órgãos federais em busca do fiel cumprimento da denunciação e da efetiva demarcação de suas terras. E embora essas inúmeras solicitações tenham sido encaminhadas e mesmo juntadas ao processo administrativo da FUNAI, o processo chega ao fim de 2018 sem a efetiva demarcação da terra indígena. Atualmente, em meados de 2023, ou seja, anos após a conclusão do processo, que foi cumprido em 2018, ainda restam ao menos três etapas a serem concluídas. Três das etapas disciplinadas pelo decreto 1775. Então, dentre uma dessas etapas a serem cumpridas, está o decreto presidencial de homologação da TI. Então, foi verificado a atuação dos indígenas, a atuação ativa, presente e reconhecida pela FUNAI.